Olha, Éber Andrade, Éber é assessor de imprensa da Secretaria de Estado da Fazenda. A Ambev, você pensa que é só pequeno que investigaram em Sergipe? Não, 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 não. Uma das maiores empresas do mundo. A Ambev passa a ser investigada pelo Diotap. A delegada Daniela Garcia é que coordena esse departamento de combate aos crimes tributários e administração pública. Mas, Éber, em nome da Secretaria da Fazenda, por que a investigação? Boa tarde. Muito boa tarde, Ismar, boa tarde a todos. O motivo da Secretaria da Fazenda adotar algumas medidas em relação à Ambev é no sentido de que a Ambev não vem cumprindo um acordo tributário que foi firmado e, em função disso, ela tem possivelmente prejudicado o Estado no seu recolhimento de ICMS. Então, em função disso, por descumprimento desse acordo tributário, a Secretaria da Fazenda estabeleceu e enquadrou a Ambev em um regime especial de fiscalização que faz com que a empresa faça o seu recolhimento e a comprovação de recolhimento do ICMS de ato sumário, seja na saída, no exato momento da saída dos caminhões ou na entrada dos caminhões na fábrica. No acordo tributário, então, com a Secretaria da Fazenda, o que foi que a Ambev não cumpriu? É, o acordo tributário, ele versa sobre a incidência do ICMS sobre o regime de substituição tributária. O que é isso? Um ente, ele se responsabiliza, se apresenta como responsável pela retenção do ICMS. Acontece que todas as empresas do grupo da Ambev que fazem o transporte das suas bebidas, elas estão enquadradas nesse regime de substituição tributária. Porém, duas empresas que são a CBS e a também a CBC, aliás, CBB, perdão, CBB e CBS, elas prestam serviços exclusivamente para a Ambev, mas não são do grupo Ambev, e elas requereram, junto à Secretaria da Fazenda, esse mesmo expediente da substituição tributária. Só que a Ambev, ela não reconhece, não respeita esse regime que foi concedido a essas duas empresas. Então, o descumprimento disso, ela tem feito a retenção do ICMS e é quando essas duas empresas deveriam fazer essa retenção. Então, esse acordo está sendo descumprido em função disso. A Secretaria da Fazenda notificou o Ambev anteriormente, está procedendo dessa forma, com regime especial para fiscalização, e encaminhou um ofício, um relatório ao Deltap, para que, a partir de agora, o Deltap faça as investigações em relação a esse tipo de procedimento. A Secretaria da Fazenda já tem uma noção estimativa de quanto teria sido o prejuízo até agora, com essa irregularidade para o Estado? Gilmar, não. Esse valor ainda está sendo levantado, vai ser apurado, inclusive com maior precisão, a partir dos transferimentos do Deltap. Mas, o que a Secretaria tem a dizer é que a prática, ela pode, sim, reduzir de sobrenomeira o valor do ICMS devido ao Estado. Então, pode haver, sim, com esse tipo de procedimento da Ambev, uma redução no valor a ser pago ao Estado em relação ao ICMS. Perfeito. Meu caro Elberto, muito obrigado, parabéns pelo trabalho da Cefaz e dos seus auditores. Um abraço para vocês todos. Muito obrigado, viu? Boa tarde. Olha, e nós vamos acompanhar, então, a investigação também no âmbito do Deltap.